A Praça Ubaldino Assis, no centro de Cachoeira, recebeu uma série de intervenções de incentivo à leitura e à economia solidária durante a décima edição da Flica. A Biblioteca de Extensão da Fundação Pedro Calmon instalou uma tenda com contação de histórias para crianças. Através dessa mediação lúdica, trazendo música, contação de história, trazendo teatro para desenvolver assuntos relevantes no crescimento e desenvolvimento dessas crianças. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, em parceria com os Centros Públicos de Economia Solidária, garantiu espaço para comercialização de artesanatos e produtos durante a festa literária. Na Feira de Economia Solidária, é possível encontrar doces artesanais, cestaria tradicional e obras de arte feitas com materiais reciclados. É uma fonte de renda também, né? A sustentabilidade por trás desse trabalho é muito grande. Nós, mulheres, se organizamos e aí a gente produziu esses produtos e a gente está levando para os eventos. E está sendo bem vendido e está sendo reaproveitado tudo aquilo que era perdido. No espaço Educar para Transformar, do Governo do Estado, a Secretaria de Promoção da Igualdade explicou como a inclusão se torna possível através das ações afirmativas nas escolas e universidades públicas, através de uma mesa sobre os 10 anos da lei de cotas. Aqui na Flica estão sendo lançados vários livros de autores negros. São autores que foram incentivados a escrever sobre a cultura negra, sobre a literatura negra. Foram pessoas que são oriundas do sistema de cotas.